Em Jerusalém, um motorista atropelou nove pessoas, entre elas um bebê que morreu. A polícia acredita que foi atentado terrorista. As pessoas estavam em um ponto de ônibus no centro da cidade. O impacto foi tão forte que destruiu a frente do carro e um poste. O motorista tentou fugir, mas foi baleado por policiais. O jovem de 21 anos, de origem palestina, era investigado por forças de segurança israelenses. Das nove pessoas atingidas, três estão em estado grave. O último ataque terrorista em Jerusalém foi em agosto, quando um homem jogou uma escavadeira contra um ônibus, deixando diversas pessoas feridas. Cerca de 200 manifestantes entraram em confronto com a polícia nas ruas de Hong Kong, depois do fracasso da primeira reunião entre estudantes pró-democracia e governantes. Há um mês, a população protesta contra a China, que autorizou eleições para governador em Hong Kong, em 2007. Mas vai escolher os candidatos. Escolas e universidades fecharam as portas em protesto contra a demora nas investigações sobre o desaparecimento de 43 estudantes no México. A prefeitura da cidade de Guala, onde eles moravam, foi incendiada. Os jovens sumiram em 26 de setembro, depois de uma manifestação pelo fim do tráfico de drogas na região. O governo disse que mil policiais participam das investigações. Os jovens interioram milionários são legais todos os direitos mundos do que tratam pelar de Guala e Reinicia, que enviaram ser um árbitro muito buoyantemente. E os jovens stre oceans, entre três各位 caros de drogas na região.